Seja bem-vindo para mais um vídeo, hoje estou aqui no Darkhold, um jogo que está de graça no Epic Game apenas hoje, dia 19 de outubro, de outubro, não, de nove, de outubro, novembro, de outubro, é, de outubro, acho que até as meia-noite vai ter esse jogo ainda para você resgatar, então bora para a gente ver como é que é esse game aí. Prologo Eu vejo ódio e medo nos olhos deles Tá ok Como se eu fosse o responsável por espalhar a doença Tá, a gente pode já ver que é um jogo de sobrevivência Como se eu fosse a fonte de toda a miséria que isola essa terra Eu não tenho lugar algum para me esconder deles, nenhum lugar para fugir A floresta nos isolou daqui, eu acho, sei lá Deu tempo de ler Estamos todos condenados Tá, a gente começa, a gente acorda num Acho que é um quarto, isso, o que é isso, será? Pílula bloco de notas, meu velho bloco de orientações Não tem nada aqui Pílulas onde eu coloco Vamos deixar aí então Tá cheio de mosquito perto do cara Barata A única coisa comestível que cresce nessa terra ainda Tenho algumas de sobra Tá, como é que a gente abre a porta A gente tem um carro capotado ali, eu acho Vamos dar um visualizado, o que que tem aqui O que que é Jaula? Jaula? Ah, jaula Ah tá, jaula O cara, português em dia Abre aqui O que que temos aqui? Nada, nada, nada Minha cama Rádio Você só pode selecionar e interagir com os ambientes Teram o seu alcance O alcance da interação é mostrado pelo nome da sua cor Será que eu tô longe do... O rádio está silencioso há anos Mas às vezes eu acho que consigo Não sei, não tenho tempo de ler Cara, eu tenho esse negócio rápido de texto A gente nem termina de ler já Não, fecha a porta não Caceta Trancado, eu poderia abrir isso com uma Gasua O que que é isso? Mesa Minhas ferramentas não são Utilizadas há anos Pacientes locais podem ser salvos mesmo Tá, mas o que que eu faço Pra esterilizar? Na verdade, limpar, né? Tô achando que é Minecraft Tô apertando o E pra sair do inventário Esse cara anda muito devagar, velho Ah tá, tem como correr Porta de metal A gente precisa de uma chave então, né? Ai, abre Oxi, como assim? Não temos nada de bom aqui Não temos nada de bom aqui Opa, tem um armário que nem tinha visto Tábua Fósforo Meu livro médico Não dá pra entender nada, tá escrito Trapos Vamos pegar e guardar aqui Madeira Talvez a gente precise O que que é isso? Fósforo E uma chave Tá ok Vamos ver se a gente consegue sair agora daqui A gente tem que abrir essa porta aqui Tá, é outra porta que a gente abre então Ué, mas nenhuma abre Que fita é essa Ué O que faz pra mim Vioventário A gente tem que abrir essa porta aqui Deixa eu voltar ali Por que não tá fazendo sentido isso, cara? Fica até a chave, cara E eu tô gastando à toa o meu fósforo Fica até a chave 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 Falou Fui Fica até a chave Fica até a chave Fica até a chave